Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio dar pra vocês 5 motivos do porquê assistir o drama Goblin. Sim, dorameira de plantão. A gente tem um tempo que a gente não faz coisa de dorama no canal. Mas quando a gente começou o nosso canal, era totalmente voltado pra K-pop e dorama. A gente sempre intercalava um vídeo de dorama com um vídeo de K-pop. Infelizmente a gente ficou uns meses sem fazer assim, mas agora a gente vai trazer dorama de volta de vez. Finalmente! De vez! Não é só trazer de volta, nós vamos trazer de vez. A gente vai estar sempre resenhando, assim que der, tipo, doramas clássicos do K-pop, doramas novos. A gente pretende fazer ao final do ano, tipo, os doramas que a gente mais gostou desse ano. Então, cara, vai dar bom. Nós vamos voltar, então, dorameiros não desistam da gente. Yeeey! E nada melhor do que começar com o nosso dorama favorito, que é Goblin. Que é um marco na TV coreana, né? Goblin é um dorama que estreou ao final de 2016 e passou ali em 2016, em dezembro até janeiro de 2017. Foi veiculado pela emissora TVN, que é uma das maiores de TV a cabo da Coreia. É a nossa emissora preferida, eu acho. Sim, faz os nossos doramas preferidos. Sim, faz os nossos doramas preferidos. Em nossa opinião, com certeza. E é a história de um deus, né, que é um Goblin. E ele é um deus imortal que tá cansado da imortalidade dele e ele tá afim de morrer. Só que pra isso acontecer, pra ele finalmente deixar de ser imortal, ele precisa encontrar uma noiva. E é a caçada, a noiva verdadeira dele. A noiva do Goblin. Exatamente. Quem será a noiva do Goblin? Será que ele vai conseguir quebrar a maldição e finalmente descansar em paz, porque ele tá cansado de ter vivido uma vida de mil anos? Bom, essa é a história. Essa é a história. O drama é protagonizado pelo ator Kun-ho, que é um dos grandes atores. A gente tem a Kim Jong-un, que já fez Cheese in the Trap, ela é uma das grandes atrizes. E, obviamente, tem o amor de nossas vidas. E o Don Wook. A gente já resenhou um dorama dele, Touch Your Heart, aqui embaixo, que também foi com a Yui Ná, que também está nesse dorama. Olha que legal. Os quatro protagonistas da história. O Idão é o amor da nossa vida. Ele é o grande produtor do Produce 101. Ele é lindo. E o elenco é... Se esse elenco e esse enredo já não é o bastante, a gente não vai te dar mais cinco motivos pra você cair de boca nesse dorama, que é forte. Ele é fantástico, ele é incrível. Ele não é o nosso dorama preferido da toa. Eu já vi papo demais de ser dorama, mas ele não é o meu dorama preferido da toa. Ele não é o meu dorama preferido da toa. E o primeiro motivo, assim, vamos falar do que a gente mais gosta de falar nesse canal, que são casais. E, gente, em questão de casal, esse dorama não peca em nada. Tem dois casais que são impecáveis em química, em tudo, que é o Goblin e a de um, que são o casal principal. A de um, ela faz o papel da noiva do Goblin. E, assim, gente, a química dos dois é impecável. Você assiste, você sente o relacionamento deles desenvolvendo. E é muito lindo você acompanhar isso. E nós ainda temos o casal que é o Seifador, que é feito pelo Idon Luke, e a Sunny, que é feita pela Yui Na. Que, assim, eu acho que esse é o melhor casal. Que é o melhor casal da trama. Não é o casal principal, mas é o casal que, provavelmente, todos os fãs desse dorama gostam mais. Gostam mais. Porque eles, literalmente, eles roubam a atenção. Com certeza. E o interessante é que todo dorama tem casais. Só que esses casais desse dorama, eles são tão cruciais pra trama, que a partir do momento que eles vão avançando as próprias histórias de amor, a trama vai avançando com eles. Exatamente. A trama tá interconectada com a história de amor desses quatro personagens. Sim. E todos os quatro são ligados em várias fases da trama, entre si também. Então é muito diferente você ver essa dinâmica. Entendeu? É muito interessante. Porque, literalmente, não é só um acessório pra trama. Não. Eles são essenciais. Porque, geralmente, casais secundários são acessórios. Sim. Mas, nesse caso, não. Eles são muito importantes pra todo o desenvolvimento da trama. E você vai descobrindo isso ao longo dos episódios. E é, assim, impecável. O segundo motivo que a gente tem pra dar pra vocês é trilha sonora. Pô, se você quer um canal de K-pop, como é que a gente não vai falar de músicas coreanas? Toda... Você já ouviu Beautiful? Cara... Provavelmente você já ouviu e nunca viu esse Dorama. Provavelmente. É a nossa OSI preferida. Sim. Cara, não tem o que falar. Beautiful é lendária. É perfeita. Crush, conte comigo para tudo. É a música mais linda do K-pop, velho. Eu sei. É a música mais linda do K-pop. Tem também a música que é, tipo assim, a intro do Dorama. Que até hoje é usada em vários programas. É até hoje é usada em várias coisas pra zoeira. Porque é uma música sensual. É uma música, tipo assim, com a vibração misteriosa, né? Sim. A gente tem também aquele hino da Elyi, que chama, tipo, I Will Go Like The First Snow. Sim. E que já é lendária também, essa música. E nós temos uma música que é lendária, que é Stay With Me, do Chan Yeo, com a Punch. Você não ouviu? Como falar o tanto que essa música é gigante? Foi a OSI mais downloadada, mais baixada em 2017, dentro da Coreia. Foi a OSI com mais visualizações no YouTube. É a OSI com mais visualizações no YouTube. Só sementando o fato que o Exxon são Soundtrack Kings, né? Ou OSI Kings. Exatamente, é o OSI Kings. Temos também uma música dentro, que é o tema do Saifador com a Sunny. Gente, que é maravilhosa essa música. Essa música é usada até hoje em várias edições, tipo, de programas de variedade. De tanto que ela é icônica. De tanto que ela é icônica, porque ela é engraçadinha, ela é românticasinha. Ai, toda vez que eu escuto... É muito linda! Se você gosta de uma OSI bem feita, esse Dorama é pra você. Real. E o terceiro motivo é a história do Dorama. Gente, a história desse Dorama é tão bem escrita que a gente nem sabe por onde começar. Primeiro que agrada a todos os públicos. Se você gosta de Dorama épico, você vai gostar, porque grande parte da história se passa no passado, onde o Goblin ainda era um deus jovem. Sim. Mas se você gosta de Doramas contemporâneos, você também pode ficar muito feliz, porque grande parte também se passa atualmente onde todos os personagens se encontram de novo. E toda essa história, ela permeia pelo épico, pelo contemporâneo, de forma tão perfeita, que você só assiste, você só aprecia essa obra de arte. É perfeito. É dificilmente Doramas fazem isso tão bem com tanta maestria, mas o Goblin faz isso perfeitamente. Então, se você é uma pessoa que gosta de Dorama épico ou de Dorama contemporâneo, esse Dorama é seu. O quarto motivo, cara, essa pra mim é o maior motivo de todos que você tem que ver. É a química entre o casal, servador e Goblin. Se você é uma das pessoas que gostam de série americana, e você já viu por um acaso, já ouviu falar de Vampire Diaries, que era uma série muito popular há uns anos atrás, a gente tinha os irmãos Salvatore, e apesar de ter vários casais na trama e de vários romances épicos, a relação deles era a mais essencial e crucial pra trama. Quando a gente pega esse bromance do Ceifador com o Goblin, eles são o casal, a dinâmica de pessoas que trocam alguma coisa na trama, mais importante pra história. Tipo, a forma como eles são amigos, mas ao mesmo tempo inimigos, como eles se amam, mas se odeiam, exatamente. Essa é a força de toda a trama. Os dois juntos, e eu avanço dessa relação, e das coisas que ligam eles ao passado dos dois. Tudo que eles fazem juntos. Isso é a parte mais crucial e importante da trama. Tipo, a química que os dois carregam, eu acho que se fossem atores que não tivessem química entre si, o Dorama não funcionaria. O Dorama não funcionaria. Não ia funcionar. Mas como eles têm química entre si, a relação dos dois é a parte que eu acho que mais toca os fãs. Sim. Porque eles são cruci... A relação dos dois é crucial, realmente. Eles carregam a história nas costas, porque tudo da história tem a ver com os dois e com a relação dos dois. Realmente. Então, assim, é impecável. E ainda junta que são dois homens gato pra cacete. Vamos colocar aqui uma apreciação, uma apreciação, porque, olha, vou falar uma coisa com vocês. E o quinto motivo é porque foi um marco na TV coreana. Sim. Porque geralmente os Doramas que são muito famosos aqui no Ocidente não são tão famosos na Coreia. Os coreanos nem assistiram direito. A gente é meio flop-stan quando se trata de Dorama, gente. É fato. A gente vai muito mais pela faminha do opazinho e da atrizinha do que geralmente ser uma coisa que, tipo, os coreanos estão parando pra assistir. Exatamente. Mas Goblin é um dos únicos Doramas que foi um grande sucesso no Ocidente e na Coreia. Registrou o maior pico de audiência de TV fechada em muitos anos. Eu acho que ao final da temporada deu 20% de sharings. Isso é como se fosse, tipo, 20% da Coreia tá vendo um Dorama, gente. De TV fechada. 20% da população. Sem noção o que é isso? Cara, é tipo, literalmente, é até uma conversa. Se você fizer um amigo coreano, amigo coreano, e você for falar daqueles Doraminha flopados que só a gente que é do Ocidente gosta, eles não vão saber o que é. Mas se você falar de Goblin, provavelmente eles vão saber. Porque é tudo. Tudo é um marco. Como os atores são muito famosos, porque são dois atores, o Kung-io e o Idon-woo, que são muito famosos. A história é muito boa. A história é muito boa. Teve muita audiência. E todos os atos, tipo, Crush, Exo, quando fez coisa pra esse Dorama, pô, não tem ninguém que não vai saber, pelo menos alguma coisa do aspecto dessa Dorama lá dentro da Coreia, né? E se você quiser conversar com o seu amigo Dorameiro aqui do Ocidente, pode ter certeza que ele também já viu Goblin ou já ouviu falar e pretende assistir. Com certeza. Com certeza. Não tem ninguém Dorameiro que não tenha ouvido falar de Goblin. E com muita razão, porque é um drama perfeito. É uma série, um seriado e tal. Perfeito. É zero defeito. Não tem defeito. Não tem ponta solta. Você ri, você chora, você se emociona, você se apega, você se diverte, tem núcleo cômico, é muito bom. É muito bom. É simplesmente assista, gente, porque não é o nosso Dorama preferido à toa, como a gente já disse. Sim, é um Dorama lendário. E, assim, a gente espera muito que vocês assistam. Se vocês já viram, comenta aqui embaixo, né? É isso. Comenta aqui embaixo. Se vocês ainda não viram, assistam. Depois voltem pra falar o que vocês acharam. Sim, a gente quer muito saber o que vocês acharam depois de assistir o Dorama e se assistiram, recomendados pela gente, né? Exatamente. E qual foi a música preferida da trilha sonora de vocês. Qualquer coisa. Os atores preferidos do Dorama. Sim, qual é a storyline que você mais cativou. E é isso, gente. Se inscreva aqui embaixo. Dá like no vídeo. Comente outros Doramas clássicos, assim, que vocês já viram, que vocês querem que a gente assista ou a gente resenhe. E é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, manda pros seus amigos dorameiros. Vai interagir com a gente nas redes sociais, aquele tour de sempre, gente. Então é isso. Um beijo. Anjão. E vai ver Goblin. Vai ver Goblin. Perfeito. Tchau, tchau, tchau.